Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Garage Notícias. Eu sou o Mário e, gente, é o seguinte, é o seguinte, você sabe, né, que nos últimos dias saiu agora o recal da Saara 300 e tudo que se impacta nessa nova fase que o modelo vai passar aqui no mercado brasileiro. E com isso, né, surgiu muitas perguntas, a galera deixou muitas perguntas, né, como é que eu faço pra entrar em contato, como é que eu faço pra agendar e tudo mais. E também sobre um fato muito curioso que tá acontecendo, né, um questionamento muito grande como ficará a nova Tornado 300 com esse recal aí da Saara. Será que vai acontecer a mesma coisa na Tornado 300? Será que isso vai impactar no futuro? Por quanto que está a expectativa da Tornado 300? E olha, eu já tenho um preço aqui que o veredão me passou daqui da minha cidade, lembrando que eu moro no interior do estado de São Paulo, então aqui os preços tendem a ser um pouco menores, tá? Então eu vou passar pra vocês o que ele me passou certinho e tudo o que vai impactar nesse modelo Tornado 300 e eu já posso adiantar pra vocês que vai agradar umas pessoas e vai desagradar muita gente, beleza? Então, se você gosta de vídeos com essa dinâmica, com essa didática, peço pra que você se inscreva aqui embaixo, deixa o seu like e comenta o que você acha da Honda Brasil aqui no mercado nacional. Comenta aí, sinceramente, beleza? E lembrando, se você é preciso do seguro, o corretor Santana aqui na descrição, tem o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá, fala que veio pelo Garage Notícias, beleza? É nóis. Bom, meus amigos, cá estamos nós no site Motul, e só pra vocês terem uma ideia, na hora que eu estou gravando o vídeo, 5 e 7 da manhã, então já vale o seu like, deixa o likezinho aí por obsequio, tá? E aqui já começa, qual o defeito da Saara 300? Saiba como fazer o Recal Honda. Eu sei que no último vídeo que eu trouxe, ficou meio... Algumas pessoas ficaram com dúvida, principalmente proprietários da Saara, tá? E eu quero deixar claro aqui que sempre tive críticas à Honda Brasil, à Yamaha, a qualquer marca que faz ali, que pisa um pouco fora da curva, isso não tem problema nenhum, criticar faz parte e a gente tem que cobrar mesmo. Só que a Honda Brasil, ela tem ali, não a Honda Brasil no caso, ela tem ali o seu PPS, que é meio ilusório aqui no mercado brasileiro. Você sabe que aqui o problema maior é justamente as concessionárias, que precificam daquele jeito, sem aquele controle previamente dito, né? E também aquela bendita da Lei Ferrari que dá essa liberdade de precificação e os caras vão precificar mesmo. Então, eles já falaram, ó, tem a Lei Ferrari aqui, não sei o quê, pá, então não adianta, meus amigos, eles vão precificar. Enquanto não cair essa Lei Ferrari, eles vão sentar o aço sem dó. Vá de nós que se aceitamos pagar esse valor ou não, tá? E aqui está muito bem isso, né? Reparo, gratuito deve ser feito em uma das concessionárias da empresa, chamado, envolve mais de 24 mil unidades. Isso aqui ficou também, por mais que eu dei muita ênfase no último vídeo, falando que o reparo é gratuito, tá bom? É gratuito, meus amigos. Vá até a concessionária onde você comprou. Deixe bem claro que você quer fazer o recal da moto, você vai fazer uma análise aí, se for preciso, vai ser feito essa alteração na sua moto, tá? E aqui está. Qual peça será trocada nessa área? E olha lá, segundo a fabricante, poderá haver uma inspeção de cada moto, se for diagnosticada a necessidade, então a fiação principal da moto será trocada. Tem muita gente no último vídeo que falou que eu entendi errado sobre esse recal que a própria Honda está fazendo aqui no mercado. brasileiro, e não é muito bem isso, tá, meus amigos? Isso aqui quer dizer uma boa coisa, né, da empresa. Eu sei muito bem disso, tá? Eu sei que o recal é algo positivo, e realmente é mesmo, é algo muito positivo para o nosso mercado brasileiro. Isso quer dizer que a empresa, ela localizou um possível, uma possível fragilidade, uma possível não, né? É uma fragilidade no seu modelo. E se eu vou falar mais uma coisa, que se não tivesse saído na mídia, ou se a Honda não tivesse soltado esse recal, né, esse chamado para recal, muita gente nem teria percebido, por mais que tenha vários relatos de apagão, né, principalmente nessa área 300. Se a gente entrar no reclame aqui, tem muitas, muitas pautas referentes a isso, mas esse problema de apagão do nada, não é de agora. Se a gente voltar lá no histórico da XRE 300, também já acontece com inúmeros proprietários, tá? Essa história de apagão, que não sei o quê, né? A gente já vê acontecendo com inúmeros proprietários desde a XRE, meus amigos. Desde a época lá da trinca de cabeçote, lembra disso? Então, isso aqui, com toda certeza, já não é um problema de agora, porque eu já lembro de vários relatos, inclusive de amigos meus que tiveram XRE, eles relatavam que do nada a moto apagava, estava andando, ela desligava. Então, assim, a gente já pode ver que já é um problema que não é de agora. Isso aí já acontece, ó, há muito tempo, tá? E aqui, o que o defeito pode causar, tá? Como a maioria dos defeitos em veículos, caso a falha realmente aconteça, poderá haver grandes prejuízos para motociclistas e outros ocupantes. Essa ocorrência em situação de tráfego em velocidade poderá causar queda, danos materiais, lesões graves e até fatais aos ocupantes das motos ou a terceiro. Disse a Honda. Tem muita gente que não prestou atenção nessa parte do vídeo que eu fiz, que eu deixei claro, que não eram as minhas palavras, ó. Isso aqui é o comunicado que a própria Honda soltou na mídia. Isso aqui não tem nada de nota oficial. É isso que eu queria deixar claro no último vídeo. Tem muita gente que cobra a nota oficial, né? Se esconde atrás dessa premissa, falando que nota oficial aqui, nota oficial aqui. Cadê a nota oficial do Recal? Não tem nada. Nem no próprio site da Honda, ali na primeira página de compra, tem nada falando sobre Recal. Você tem que ir lá no rodapé do site, lá vai ter escrito Recal. Aí você coloca o chassi, o número da placa. Cadê a nota oficial? Não tem. É comunicado pra imprensa. Isso é uma abordagem que todas as empresas, na sua grande maioria, adotam aqui no mercado. Não só nacional, como internacional também. Então, essa premissa, né, de nota oficial, se esconder atrás de nota oficial, nem Honda, nem Yamaha faz isso. Desde lá dos primórdios, lá, quando a Honda tinha o histórico de quebra, de cabeçote, na XRE, na CB300, não tinha nota oficial, não tinha nada, tá? Isso também mostra como que tá o número de chassi. Então, eu peço pra que você pause o vídeo, tá? Isso aqui, ó, é a versão standard, tá bom? De, aí tem um número aqui pra vocês, tá? Chassis sequenciais, data de produção, tira a print dessa tela e confere na sua moto tudo certinho, tá? E como fazer o agendamento. E aqui tá, né, que o serviço é gratuito, você pode entrar pela central 0800 701 3432 de segunda às... de segunda a sexta-feira das oito às cinco horas da tarde, dezessete horas, horário de Brasília. Vou deixar aqui também as informações no rodapé da página, tá? Isso só nos mostra o como que está sendo essa nova abordagem da Honda Brasil. Isso é algo muito positivo, tá? Tem muita gente que meio que distorceu o que eu quis dizer. Isso não é algo negativo pra mim, é algo muito positivo. é a empresa correndo atrás do próprio prejuízo. Mas eu já quero deixar claro que algo desse tipo não acontece de hoje. Mas isso aí, ó, já vem acontecendo de tempos, tá? Já vem acontecendo de tempos. E agora, sobre a Tornado 300. Tem muita gente com dúvida, pensando, Marlon, isso vai impactar a Tornado 300? Isso vai causar alguma coisa na Tornado 300 por causa do recalda Saara? Isso vai ser prejudicial? E, meus amigos, com toda certeza, acredito que não, né? Isso mostra uma fragilidade, sim, mas depois, né, que disseminou mais de 24 mil unidades no mercado brasileiro, com toda certeza, a Honda, quando a Tornado começar a chegar nas lojas, com toda certeza, já identificaram na Tornado também e todos esses modelos já vão sair da empresa. Esse problema no chicote principal, com toda certeza, já foi solucionado e vai chegar nas lojas o produto já... Bom, isso pelo menos é o que a gente espera, né? A gente espera que já chegue nas lojas com o problema solucionado. E isso também, eu gosto de deixar claro aqui que a Honda, por mais que ela seja uma empresa gigantesca aqui no mercado brasileiro, ela tem um alcance muito grande praticamente em todos os cantos do Brasil, isso nos mostra também que a Honda é mais uma como qualquer empresa no mercado nacional e internacional, porque ela está sujeita a problemas de produção como qualquer uma. Isso não é uma exclusividade, marca alternativa, como muitas pessoas gostam de pintar abordar Brasil afora, né? Não é porque ah, é porque marca chinesa é marca indiana. Não, isso só nos mostra como é frágil o processo fabril, né? Como as coisas podem acontecer e no último vídeo algumas pessoas não entenderam isso que eu ia dizer, mas o recalho em si já é uma coisa muito boa para o nosso mercado brasileiro e também vai possibilitar ainda mais segurança para os nossos condutores, porque sabe, né, gente? Vida da gente, a gente só tem uma e todo mundo que sai de casa para trabalhar tem toda certeza que espera voltar para abraçar seus entes queridos, seus filhos e tudo mais. Então é isso, meus amigos, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal, compartilha para geral, beijo no coração e tamo junto até no próximo vídeo. Fechou? É nóis, fiquem com Deus e é isso. Fui!